Estou aqui, quero provar do teu amor Quero ir contigo onde for, nunca te deixarei Pois tu és o meu Senhor Estou aqui, quero provar do teu amor Quero ir contigo onde for, nunca te deixarei Pois tu és o meu Senhor Olá! Quero mais de ti E menos de mim Preciso me esvaziar Pra ser cheio de ti Quero mais de ti E menos de mim Preciso me esvaziar Pra tocar teu coração Estou aqui, quero provar do teu amor Quero ir contigo onde for, nunca te deixarei Pois tu és o meu Senhor Estou aqui, quero provar do teu amor Quero ir contigo onde for, nunca te deixarei Pois tu és o meu Senhor Busca, estou aqui pra galera É isso aí Valeu, estou aqui É nóis Você está ouvindo o programa Oxigênio